Quero iniciar parabenizando a Secretaria de Cultura, na pessoa do nosso secretário Lázaro e da Letícia Tonon e do Wagner Tonin, pela realização da 12ª edição do Fast Clip, o festival de videoclipe, que aconteceu na quinta, sexta e sábado desta semana que passou. Foi um evento muito bonito, que nós percebemos a importância de se valorizar os artistas e se valorizar as pessoas que produzem este evento. É a 12ª edição, percebemos que ele resiste a todo o tempo. Na quinta-feira, passou o filme sobre a história do padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio é uma referência na questão dos direitos humanos, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os pobres, os necessitados. Então, parabéns a toda a equipe. O Gabriel esteve lá como jurado, como júri, né, Gabriel, participando, e uma fala dele me chamou muita atenção, que foi a importância do Fast Clip, principalmente no interior, desta questão de resistência mesmo. Que em cidade grande, muitas vezes, nós vemos que isso acaba não acontecendo. E nós, aqui em Santa Gertrudes, temos esse privilégio de ter um festival de videoclipes com videoclipes nacionais. Então, deixo aqui registrado meus parabéns a toda a equipe pela realização. Sobre o requerimento e o projeto sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Sabemos que está crescendo muito o número de pessoas com esse transtorno. E precisamos realizar essa conscientização em todas as pessoas, em todas as classes sociais, em todos os níveis, pois, para que se evite os laudos tardios, os diagnósticos tardios. Muitas pessoas estão tendo diagnósticos de TDAH agora, em fase adulta, pois não foi visto quando criança, não foi percebido quando criança. Então, precisamos realmente ter essa conscientização, evitar que se banalize o TDAH. E colocamos julho como mês de conscientização, justamente pelo Dia Mundial de Conscientização do TDAH, que é celebrado em 13 de julho. Sabemos que o TDAH é uma condição neurobiológica séria, não apenas, ah, esqueci tal coisa, tenho TDAH. Vemos muitos com vídeos, TikTok, Facebook, Instagram, essa banalização dessas condições e desses transtornos sérios. Sobre o requerimento, sobre a vacinação de catapora, algumas pessoas puderam acompanhar na televisão que algumas cidades estão com falta de vacina sobre a catapora. Sabemos que é do Plano Nacional de Imunização que as crianças são obrigadas a tomarem essa vacina de catapora e, com a falta, isso prejudica e acaba voltando essa doença que estava, por um certo tempo, erradicada.